A CIDADE NO BRASIL Estamos hoje aqui na região do Angico, mostrando mais um assentamento para o Brasil inteiro, ao vivo pela internet. Você que está ligado aí nos terminais de TV agora da nossa querida Tauá, no mercado central, na estação rodoviária, enfim, vários locais que estamos já colocando o sinal. Então nós vamos tomar uma entrevista aqui com o pessoal da Ematec, do governo do estado do Ceará. Eu estou falando com quem? Jorge Rausa Sherlock e o colega Veríssa, José Veríssa Souza Filho. Eu sou engenheiro agrônomo, doutor Veríssa, formado em produção animal. Estamos falando aqui diretamente do assentamento. Nós fazemos o gerenciamento da Ematec, empresa de assistência técnica e extensão rural do Ceará, que atende a todos os municípios do estado do Ceará e, sobretudo, o nosso município de Tauá. E para os nossos ouvintes tawaenses que, neste momento, estão aí em São Paulo, um abraço especial diretamente do assentamento de Angico, aqui no sertão dos Iambus, onde hoje nós temos uma festividade, a entrega do trator, trator municiado, do projeto São José, com implementos principais para a Associação Comunitária dos Assentados. Esse projeto, ele direciona, aqui para vocês terem uma ideia, no município de Tauá, nós temos só de tratores entregues pelo Projeção José, 30 já. E é uma possibilidade de nós atingirmos uma quantidade igual a esta para os produtores organizados. Então, essa é mais uma meta de trabalho que a Ematec atinge. Os produtos, para vocês terem uma ideia, nós assistimos hoje em torno de 12 mil pequenos produtores da agricultura familiar, aqui no município de Tauá, da qual é a nossa clientela, cerca de 4 mil. A Secretaria de Agricultura, de 150 grátis do Estado do Ceará, nossa matriz. E nós atendemos a todos os produtores organizados e, principalmente, da agricultura familiar do município de Tauá e do Estado do Ceará. Um abraço todo especial, dizendo que os Iambus têm do que se pensar, da criação de alfinhos e caprinhos, da piscicultura, da apicultura. Nós temos também, sobretudo, atendimento aos produtores rurais na produção de grãos, de oleaginosas hoje, destinado à questão do combustível limpo. E a questão de peixe de Tauá, hoje exporta peixes, peixes de água doce para a Fortaleza e para toda a região aqui do município de Ciclo Vizinho, que faz o nosso grande Iambus. O município de Tauá, Parabuas, Neóis, Aiuaba e Quintetarianópolis. São os municípios que fazem a nossa região do Iambus. Um abraço todo especial para os nossos recortelantes que aí estão em São Paulo. Lembrando o seguinte, volte para a nossa terra e aqui invista, principalmente na área agropecuária. Nós temos o melhor ovinho aqui da região do Iambus, no Estado do Ceará. Morada Nova e Cabeça Preta é a nossa classificação maior. E, principalmente, Santo Inês. Volte e invista na questão da agropecuária. Um grande abraço da EMATES para os nossos ouvintes em geral. Os dirigentes de associações e trabalhadoras, os assentamentos, o presidente da associação, Rodrigo, Carlos Alberto Gomes de Aguiar. Estou aqui a vocês todos. Sejam bem-vindos. Quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo trabalho, as andadas que a gente anda no mundo para a gente conseguir trabalhar. E aqui, nesse momento, eu quero agradecer aqui, como contado, o nosso amigo, nosso amigo, deputado de Estado do Mundo Filho, com o problema de doença, que era agradecido, nem mesmo que está aqui, que era agradecido. Era aqui, em primeiro lugar, agradecido a nossa penseira, a doutora Patrícia, que sempre vem ajudando nós, não só na nossa localidade, mas em toda localidade. O coração do Tauá foi a doutora que abriu esse coração para que crescesse mais. Cada um, cada um, cada um da sua localidade, tem uma coisinha na administração do doutor Patrícia. Isso é preenchimento. Tudo é, Julinho Gonçalves, presença, a senhora... A todos, é um presente. Quero o prefeito, doutor Biló, a ex-prefeita, o ex-secretário de Turismo de Fortaleza, a doutora Patrícia, do secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, o nosso querido Alcurim, e aqui representando o deputado Domingos Filho, esse jovem competente, que está na luta para que, no próximo ano, ele coloque o seu nome à disposição dos nossos amigos conterrâneos, de todo o estado do Ceará, para, em 2011, assumir uma vaga no Congresso Nacional, o nosso deputado Domingos Neto. Que todos se sintam cumprimentados, aqui da mesa, meus senhores e minhas senhoras, quero dizer, nesse momento, que, para mim, é motivo de alegria, mais uma vez, voltar aqui, na localidade de Angipe, esta localidade que, costumeiramente, vinha aqui participar das ações, dos projetos, e que, muitas ações, nós tivemos a participação aqui, na conquista de muitos projetos. E, hoje, quero dizer a todos que, esta conquista, esse sonho, que, há muito tempo, eles vinham trabalhando para conseguir, com certeza, hoje, é uma grande festa. Por quê? Porque nós sabemos que o empreendimento, o trator, esses implementos, muito vai contribuir para a geração de emprego e renda, nesta comunidade, e nas comunidades circunvizinhas. Porque nós sabemos que o trator, o implementos, bem trabalhado, aumenta a área do plantio, consequentemente, a demanda de serviço, aumenta a produção e a produtividade. Com certeza, nós vamos trabalhar, a melhoria, e a conservação do nosso solo e água, com manejo adequado. A prova disso, meus senhores, no ano de 2003, quando tivemos uma grande produção no estado do Ceará, nós tivemos três municípios da região, aqui do sertão de Inhamuz e Crateus, que tiraram os três primeiros lugares, na produção de grão. O primeiro lugar, o maior produtor de grão do estado do Ceará, foi a cidade de Crateus. E o segundo lugar, foi o município de Parambu, e o terceiro, o município de Tauá. Que é o uso da palavra, o dinâmico vice-prefeito de Tauá, doutor Júlio César. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar rapidamente aqui à mesa, a pessoa da ex-prefeita, doutora Patrícia, aqui ao saldo, todos os ex-prefeitos presentes, ao prefeito Adilongo, aos vereadores, Domingos Neto, presidente da Canoé, que vocês sintam todos cumprimentados, presidente Carlinho, a quem eu dou um abraço, em nome deles, a todos os moradores aqui, do Angico. Eu sou suspeito a falar, prefeito Adilongo, quando eu estou nessa região, que aqui, pertenceu, a minha família, e eu sou vizinho, deles, moro, sempre que, você, solta um pouquinho, aí eu corro aqui para a fazenda, eu estou na fazenda, e eu sou suspeito aqui a falar, e o Carlinho disse que gostava de futebol, e eu sempre disse aos esportistas aqui, secretário Moura, que aqui a gente vai ter que fortalecer o time do Angico, que tem muito jovem, para que esse jovem, não fique mais com as mulheres, a tarde devidas, aí a gente vai fortalecer aqui o esporte, já que a agricultura, Amorim, em nome do governador, me cumprimento, a agricultura está sendo fortalecida, e para a gente, que faz parte dessa comunidade, para mim, você, usuário do Trapor também, a gente vem fortalecer o esporte, para que o nosso jovem, que mora no campo, se sinta realizado, além da agricultura, o esporte. E aí, Loura, eu vou sempre lembrar, Loura ao Angico, Loura ao Angico, e a gente está tentando, não é, prefeito, trazer algumas informações, para vocês, futuramente, se Deus quiser, veremos algumas novidades, mas não poderia deixar de cumprimentar, a todos, e parabenizar, por esse magnífico trator, e esses implementos, muito obrigado, e fiquem todos com Deus. O secretário, adjunto, da Secretaria, de Desenvolvimento Rural, de todo o Estado do Ceará, o bravo, talaense, Antônio Rodrigues, de Amorim. Bom dia a todos, e a todas, eu queria saudar, todos que fazem, a comunidade de Angico, em nome do Carlinho, e do Chiquinho da Prima, essas duas criaturas, que sempre teimaram, para que as coisas chegassem aqui, e, queria saudar, todos da mesa, Marco Aurélio, e eu, sempre faço, essa referência, que para mim, é o nosso catedrado, do Legislativo, e assim como a doutora Patrícia, acredita que, por muitos, isso é verdade, abriu o coração do Itauá, o Marco Aurélio, abriu o diálogo, no Legislativo de Itauá, e é muito importante, as pessoas, que na sua história, algo de registro, que possa ser visto, em futuros, que as criaturas, todos os seres humanos, se sintam, participando efetivamente, entre os poderes, Marco, eu estava ontem, com o ministro Pimentel, lá no TCE, e, na sua palestra, ele fazia referências, a algo assim, que começamos naquele dia, quando ainda, se pensava, em pegar assinaturas, para levar, como emendas populares, ao Congresso, na Constituição Internacional, porque, os deputados, na época, não votariam as propostas, que hoje, Angico faz parte, e isso que é a reforma agrária, então, e ele fazer essa referência, os membros do tribunal, ficaram impressionados, como ele consegue ligar, todas essas lutas, dos trabalhadores, com o que hoje, é a Previdência Social, e hoje, são muitas conquistas, por isso, em nome do Marco, quero aqui, saudar, fazer esse registro, saudar, todos os vereadores, e secretários municipais, saudar o nosso, ex-prefeito, Sousa Basto, essa figura, que sempre esteve, ao lado, desse grupo, que está, dialogando, com todo o segmento, da sociedade, isso é muito importante, ao nosso, gerente regional, da EMATES, do Dr. Jorge Rauser, nosso vice-prefeito, esse homem, que, também, como líder sindical, não é isso? chega agora, para administrar, e, desenvolvendo, um dos trabalhos, que, ao meu ver, é muito importante, e hoje, temos muita dificuldade, de ter, engenheiros, para fazer engenharia, em todas as áreas, dos entes públicos, isso é, impressionante, que é um dos profissionais, que está ficando escasso, viu? Então, parabéns, ao prefeito, por ter o vice-prefeito, de engenheiro, isso vai contribuir bastante. Ao Domingos Neto, nossa saudação, desejar muito, boa sorte a você, ao Renato, essa figura, também teimosa, e aí, eu fico muito feliz, de poder dizer, que, o encontro, que nós sempre sonhávamos, de realizar, agora, segundo o Renato, segunda-feira, está recebendo dinheiro, para realizar. É uma teimosia, da nossa parte, mas, achamos que é importante, que nós possamos ter, as condições, de pegar, só para o Semanete, são 930, tratores, no estado do Ceará, todos, no governo do estado. Nós temos, experiências, idosas, e extraordinárias, mas, nós precisamos, que todos eles, tivessem a mesma experiência, não é bem assim, tem alguns deles, que se demandaram, para onde, não é o objeto deles, e aqui, em Tava, os 30, as 30, coordenações, tratores, vão se reunir, para avaliar, e olhar, todas as experiências, exitosos, e todos os erros, e todos os erros, que nós, vem cometendo, nas nossas organizações, eu, daqui a pouco, vou falar mais sobre isso, saudar, a nossa secretária, de turismo, de Fortaleza, essa figura, que contribuiu, tanto, e contribui, tanto, para o nosso município, e agora, contribuiu, para o município, de Fortaleza, que é um complexo, muito maior, do que Tava, e essa contribuição, certamente, vai ajudar, está ajudando, também, o diálogo, está certo, e por último, eu deixei, para saudar, o nosso prefeito, parabenizar, pela inauguração, das obras, que eu sei, que essa é a continuidade, que você está fazendo, e isso é que é importante, que no nosso município, sempre teve, um prefeito, que entrava, para desfazer, o que o outro tinha feito, isso era desperdício, de dinheiro, e essa ação, de continuidade, ela é muito importante, porque você multiplica, você otimiza os recursos, mas muito mais, do que isso, prefeito, eu estou agora, fazendo um tratamento, e um deles, é ter que trabalhar mais, para poder, sobreviver, a toda essa, essa tarefa, essa missão, que nos foi, dada, todo dia, em torno de 10, até uma hora da madrugada, eu faço minha caminhada, estou caminhando 8 quilômetros, e eu pensei, onde é que eu vou caminhar, e trabalho, e na semana passada, eu fiz uma boa caminhada, ali em torno da Lagoa, então, eu queria registrar isso, e dizer, que é muito importante, porque certamente, isso faz parte, não só do lazer, mas da saúde, de muita gente, bem, tratando do dia de hoje, como disse o Domingos Neto, é uma felicidade, muito grande, para todos nós, mas eu vou tratar, aqui, registrando que, para que se chegar a isso, muitas mãos, tiveram que boler com isso, eu estou lembrando aqui, Carlinho, que no dia, que o Carlinho, me pediu, para que a gente, associação dos 100 tratores, no meio de mais, de 800 projetos aprovados, você vá perda deles, vocês tem que ter disciplina, não tenha pena, de quem não tem pena, de vocês, não é explorar, é disciplinar, porque se não fizer isso, quando vocês deram, com dois anos, o trator está acabado, e vocês estão com as dívidas, e não vão poder funcionar, é o que aconteceu, com muitos deles, o inverso, que aconteceu no Massape, o pessoal, tem uma história, dizer que é da associação, tem 50% de rebate, se você fizer isso, na hora que você fura um pneu, você não tem 50% de rebate, na hora de pagar o óleo, você não tem 50% de rebate, na hora de comprar um disco, você não tem 50% de rebate, e Deus ilumina, cada um de vocês, e a todos nós, para fazer uma boa prestação, dessa marca, que hoje, é de vocês. Aí, portanto, a mensagem, do representante, do governador, Cid Ferreira Gomes, o secretário adjunto, da Secretaria, de Desenvolvimento Rural, Antônio Amorim, nesse santo, para expressar, o sentimento do grupo, de jovens da comunidade, do Angico. Bom dia, meu irmão, tudo bom? Bom dia, eu queria agradecer, a vida de vocês, aqui no Angico, e dizer que, eu estou representando, o grupo de jovens, e fazer um pequeno pedido, que é, a quadra esportiva, para o meu amigo Louro, que nós, precisa bastante, e um apoio, para nós, do grupo de jovens, que está, já se desenvolvendo, e buscando, um pouco mais, de qualidade, para a nossa vida, aqui, no assentamento do Angico, e era só isso, muito obrigado. Valeu, só foram, todas as palmas, né, porque ele falou legal, e com certeza, o prefeito, todos nós, secretário do mundo, vão colocar na agenda, e é, esta, importante, reunião de trabalho, momento, histórico, para a vida, das famílias, desta comunidade, faz uso da palavra, ENA, que além, da grande obra, deixa, como, seu maior, exemplo, a ser seguido, a continuidade, de um trabalho, respaldado, na participação, popular, fala, a amiga, a prefeita, Patrícia Aguiar, ex-prefeita, hoje, secretária, de turismo, de Fortaleza, Educação de qualidade, quem vive nessa cidade, enche o pé que diz, assim é o lugar, onde se viver, é Tauá, fazendo acontecer, assim é Tauá, um jeito novo de ser, assim é Tauá, um lugar, onde se viver, é Tauá, fazendo acontecer, é Tauá, fazendo acontecer, fala, Patrícia, o povo, te escuta, obrigado, Radinho, lembrando, né, Radinho, os velhos tempos, mas a música, tinha que ser sempre assim, levantando a autoestima, que aqui é o melhor lugar, de se viver, tem o melhor povo do mundo, e aqui é assim, que a gente trabalha, nessa filosofia, sempre de forma positiva, eu encaro a vida, de forma positiva, por mais adversos, que sejam os problemas, na vida, que a gente passa, amanhã é melhor, amanhã será melhor, sempre haverá, uma luz no fim do túnel, uma alternativa, e é assim que a gente, é, tem essa filosofia de vida, eu queria aqui, cumprimentar aqui a mesa, é, em nome do representante do governo do estado do Ceará, do nosso governador Cid Gomes, o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado, o Antônio Amorim, que, lá ao lado do doutor Camilo Santana, vem fazendo um grande trabalho, de revolução, no campo, principalmente, queria, cumprimentar aqui o prefeito, doutor Odilon Aguiar, e Odilon, em nome, em seu nome, cumprimentar todos, os munícipes, junto com o Júlio César, que vem nesse esforço, de, da continuidade, a essa, a nossa gestão, e, como o Amorim disse, precisa, esse, essa continuidade, é benéfica, para, para os municípios, né, principalmente, aproveitando, esse momento histórico, em que, governo federal, governo estadual, governo municipal, estão alinhados, alinhados, né, nessa mesma proposta, queria, cumprimentar, o doutor Jorge Raus, em nome dele, e todos os técnicos, da, que faz a EMATES, aqui, em toda a região, dos IAMS, cumprimentar, o ex-prefeito, Joaquim de Souza Bastos, sempre presente, sempre participando, sempre apoiando, as comunidades, cumprimentar, aqui, o meu filho, esse jovem, talentoso, vocacionado, e um cidadão de bem, né, eu acho que, o Luiz Neto, ele, sou suspeita, para falar, porque coração de manhã, não tem isenção, mas, é porque, ele reúne valores, como pessoa, como homem, né, que, são importantes, para a vida, principalmente, para a vida pública, em tempos tumultuados, como, como o que acontece, vocês, assistem na televisão, por representações, por parte de representações, né, que, comprometem muito, eu acho que tem que ter uma nova proposta, uma filosofia diferente, de encarar a política com seriedade, não como um meio de negócio, não como um meio de, de, venditas, né, eu acho que tinha que ser uma coisa séria, uma proposta, decente, e eu acho que o Ceará vai escutar falar muito bem de você, Domingos, eu aposto também, as minhas esperanças, e a região dos iamuz, vai depositar essa esperança, de você ser, o deputado federal mais jovem do Brasil, e, lá, para ajudar esse, 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 esse projeto, de governo, que deve ser dado continuidade com o presidente Lula, cumprimentar aqui o presidente da Câmara, o vereador Wellington, companheiro de muitas datas, cumprimentar o Sampaio de duas formas, né, como vereador, e também como radialista, em nome dele, também cumprimentar a Rádio Difusora, a Rádio Cultura, Feliz Maulanda, a Rádio Rocha, todos, que fazem o rádio, com muita vocação, e com muita paixão, cumprimentar o secretário de esportes, o vereador Loro Loyola, que tem uma missão, muito grande, principalmente, de dar uma levantada, em toda essa juventude, nessa área do esporte, valorizando, eu já conversava com o Loro, e com o Rodilonga, nas comunidades, onde as coisas acontecem, onde a vida da comunidade acontece, e sem dúvida alguma, o esporte faz parte da vida da comunidade. Cumprimentar ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, também ao vereador Voni, também um grande cidadão, que tem se dedicado a essa proposta do trabalhador rural, das pequenas causas, o vereador Lezinho Loyola, que foi meu secretário de Agricultura, e na Câmara Municipal, levanta, continua levantando essa bandeira, dos direitos sociais, enfim, valorizando sempre, esse espaço da agricultura familiar, e eu queria cumprimentar, antes de cumprimentar aqui, eu queria cumprimentar toda a comunidade, secretários, enfim, lideranças, eu queria todos vocês, em nome do nosso amigo Luiz Júnior, que comandou o nosso partido, e hoje é delegado estadual do PMDB, e ao longo da história, tem construído junto conosco essa história, uma construção de vários amigos, e sem dúvida alguma, eu queria pedir a permissão, para cumprimentar toda a comunidade, em nome desse presidente de associação, humilde, simples, mais determinado, vocacionado, vai atrás, busca, ajudar sempre a comunidade, fazer associativismo, não é fácil, quem faz, sabe disso, mas é preciso muita paciência, muita persistência, para que a coisa aconteça, Carlinhos, você está de parabéns, foi uma conquista da comunidade, aqui o Irã, também lutou na época, por esse acontecimento, e tantos outros da comunidade, que eu vejo seu Chiquinho, acho que todos vocês, as comandadinhas dicas, vocês estão de parabéns, por essa conquista, e aqui, a gente lembra, que esse movimento de associativismo, com amor imunos, é como uma cachaça, não é Renato, a gente só faz assim, quem tem paixão, é uma coisa assim, complicada, demorada, difícil, mas a gente aposta, a gente gosta, a gente se envolve, a gente acredita, todo dia nos sonhos, a gente renova os sonhos, e eu queria assim, né, seu Zé Paulo, aí, dar um abraço para o senhor, e todos da cooperativa, e, aqui nessa comunidade de Angicos, a gente sempre fez, a nossa caminhada, você sabe disso, que a minha trajetória, ela tem a base do associativismo, né, essa base do associativismo, que a gente sempre apostou, e isso aí veio uma mudança, isso aqui é uma história, de 88, quando foi promulgada, a Constituição Federal, nós ficamos no sistema de ditadura, as pessoas não podiam, não tinham expressão, a vez, a voz, a falar, e a partir daí, começou a abertura, né, com a amnistia, e depois com os próprios direitos políticos, com a oportunidade dos brasileiros e brasileiras escolherem os seus presidentes, em uma democracia, se erra, se acerta, mas eu acho que até chegar o momento aqui, a vez dos menores, a vez dos pequenos, ao eleger a presidente Lula, e eu acho que o retorno está aí, nos programas sociais, do Bolsa Família, melhorando a qualidade de vida das pessoas, as pessoas que estão saindo da linha de pobreza, é real, é estatístico, enfim, a possibilidade de alguns anos atrás, eu digo assim, programas fortes, eu digo, falo assim, que eu estou até com a relação de uma das várias audiências que o deputado Domingos participou, junto ao comitê gestor do Luiz para Todos, e que quase todos estão lá, foi muito bem contemplado, como Luiz para Todos, que com relação, foi um dos municípios, Doutor Oswaldo Ferre, me dizia, da Coelze, Patricio, e estão lá, vocês são danados, e o Domingos sempre marcou com o lado isso, e está assim, energias antigas, sonhadas, que não tinha possibilidade de estar sendo feita, então, o governo que tem o microcrédito, crédito para o pequeno, então, são essas modificações, e a mudança sempre é feita de baixo para cima, né? O município já fizemos todos os pagamentos, todas as obrigações, de R$ 26 mil, o município deu a contrapartida para vocês, para garantir exatamente esses benefícios, que isso é importante para os trabalhadores do nosso município, então, é nesse sentido, que ontem mesmo, sentamos, e temos que fazer um movimento, já convoquei o Jorge, já convoquei a Nilda, para que chegamos às comunidades, e trazer, dar a infraestrutura, dar a capacidade técnica, para que os nossos produtores da agricultura familiar, possam desenvolver os seus projetos, e com certeza, a gente vai dar um grande salto, na economia do município, e não tem o estar da família de vocês, quero cumprimentar o nosso coordenador, do projeto São José, nosso amigo Renato, e aqui já falei, do Jorge Raul, e do Entenho, juntamente, que vejo aqui, e aí e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal